Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe de uma palha minha, afinei na vã, para não se iria na madama Mãe de uma palha minha, afinei na vã, para não se iria na madama Mãe de uma palha minha, afinei na vã, para não se iria na vã, para não se iria na vã, para não se iria na vã. Mãe de uma palha minha, afinei na vã, para não se iria na vã, para não se iria na vã. Mãe de uma palha minha, afinei na vã, para não se iria na vã. Mãe de uma palha minha, afinei na vã, para não se iria na vã. Mãe de uma palha minha, afinei na vã, para não se iria na vã. Mãe de uma palha minha, afinei na vã, para não se iria na vã. Mãe de uma palha minha, afinei 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 na vã. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Se me derrôno-me, na casa-me, no palco-me, no palco-me, se me derrôno-me, se me derrôno-me. Mátia μου, αγάπη-μέ-να, ίσως τη ζωή για μένα. Στο διάσελό της σκοτεινής, δεν συνταφέ να φτάσεις, και από τον ασπρό καπό, και ρόχες να περάσεις. Εγώ, παιδιά, κι αν άργησα, πίσω για να γυρίσω, θα γίνει μια σκέψη στο χωριό, ή καν να τραγουδήσω. Μουνα με κρίσταλα νερά, κάπως και βόσχο τόπος, γιατί πειρήκρα κινήσευσες, αγαπημένος τρόπος. Εγώ, παιδιά, κι αν άργησα, πίσω για να γυρίσω, θα γίνει μια σκέψη στο χωριό, ή καν να τραγουδήσω. Μουσική Θηργάκι τον τραγουδί σου, τον αρρώστου γιατρεύει, αγαπηθύνεις τη ζωή, εμένα με πεθαίνει. Eu, 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 eu. Música 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 E o que eu vou fazer, não me lembro Não me lembro de cá, não me lembro E não me lembro de cá Eu vou te dar uma vez que eu vou te dar uma vez que eu me amarei Música 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 Eu vou comprar um bambuco, um bambuco de milhares, milhares de milhares, eu vou dar um bambuco. Música Ιδιά, Ιδιά, Μόσχο Ιδιά Μαρανσί έχω, έχω στην καρδιά Μαρανσί Addition E no bórdia, todos correm, 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 o que é a nidia Amém. 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 O rei, o rei, o rei! Mãe Música O que você quer dizer, não é mais um dia que você quer dizer O que você quer dizer, não é mais um dia que você quer dizer Se eu não me derrubo, não me derrubo. o povo lhe tchotis Um homem, um homem, um homem, um homem que se vim Um homem que se vim, um homem que se vim Pedro A te refrigar a história De volta e já O resto, o resto O resto, o resto Menos te que te Estes flotadoras chegam em direção no braço, não é morre, O cinema tiraia a raquovana O cinema tiraia a raquovana O dono de Pedro Música Giorgakis, Giorgakis Música 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 Música